Música Um espaço permanente para a construção coletiva de políticas e ações públicas para o Rio de Janeiro. Essa é a proposta da Casa Fluminense, que foi homenageada com a medalha Tiradentes. O autor foi o deputado Valdeque Carneiro. É um espaço que tem a democracia como um valor. Aliás, dois ou três aspectos caracterizam a Casa Fluminense. Primeiro, essa preocupação em estudar e contribuir a partir de estudos no processo de formulação das políticas públicas. Por outro lado, valorizar a democracia como um valor. E também o princípio da sustentabilidade. Todas as discussões feitas pela Casa nas diferentes temáticas têm uma interface direta com a agenda da sustentabilidade. Então, eu considero que é uma homenagem bonita, justa e que valoriza não só a entidade homenageada, mas também o próprio Parlamento Fluminense. A Casa Fluminense busca estimular a participação social da sociedade civil para propor propostas de políticas públicas, para monitorar essas políticas públicas e para interagir com o poder público em torno de um outro projeto de desenvolvimento que seja mais inclusivo e sustentável. Então, receber essa medalha é uma celebração dessa trajetória. Fundada há 10 anos por ativistas, pesquisadores e pessoas identificadas com a visão de um rio mais integrado, a Casa Fluminense passa pela construção de uma agenda pública aberta à participação de todos os moradores do rio. Ela foi estruturada como associação civil, sem fins lucrativos, autônoma e apartidária. A Casa Fluminense tem feito um trabalho fundamental, que é de conseguir organizar, de ser uma rede onde se encontra uma série de coletivos, uma série de movimentos que estão dentro dos territórios para poder monitorar a política pública, para poder incidir na construção de políticas públicas, dando visibilidade para as demandas concretas e materiais desses territórios. Eu acho que a Casa Fluminense é um espaço único nessa cidade, na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, que reúne pessoas que já têm atuações nos seus territórios e reúne forças dessas potências que estão espalhadas pela região metropolitana. Então, ela realmente é um espaço único na cidade que nos permite aprofundar a democracia e fazer com que a sociedade civil participe mais das decisões sobre as políticas públicas no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto